Praia de Maçarã do Pió, litoral norte da Bahia, mês de julho de 2012, praticamente só a gente na praia, mais à frente, aqui à esquerda, aqui no vídeo, mais ao sul, vai ficar a praia de nudismo, lá não tem muita gente hoje não, as barraquinhas, coisa linda, é inverno, tá gente? Estamos aqui no inverno, tinha um monte de pé de manga, um abraço!